O MEC publicou as regras e o calendário do programa Pé de Meia, que vai oferecer um auxílio financeiro aos estudantes do ensino médio para combater a invasão escolar. As duas portarias publicadas no Diário Oficial da União regulamentam as regras operacionais e estabelecem o calendário do programa para o ano de 2024. O Pé de Meia vai beneficiar o estudante de baixa renda que esteja regularmente matriculado no ensino médio das redes públicas, com idade entre 14 e 24 anos. E a família do beneficiado precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E terão prioridade na concessão dos benefícios estudantes que integrem famílias beneficiárias do Bolsa Família. Segundo o MEC, a medida criada para combater a evasão escolar nas últimas classes envolve um universo de cerca de 2 milhões e 500 mil jovens que, ao fim da educação básica, poderão receber um total de R$ 9.200. Para receber, o aluno precisa ter frequência mínima mensal de 80% das horas letivas ou deve estar presente em 80% do total de hora-aulas anuais.